Hoje é sabadão, tem uma festa pra ir, mas eu também vou no estádio logo cedo. Vou no estádio, depois do estádio vou pegar uma festa e tô a fim de levar minha bandeira. Acho que eu vou bolar um esquema aqui pra mim levar minha bandeira. Ao mesmo tempo, vou levar a bandeira, vou pro estádio, depois do estádio eu vou pro rolê. Vou improvisar aqui, vou bolar um esquema aqui pra mim poder estar andando com ela. Põe ela aqui, põe um boné na cabeça, pega aqui as duas pontas aqui, tá vendo? As duas pontas, vem aqui por trás e dá um nó. Dá um nó aqui atrás, dois nó. Um nó e outro, dois. Tá segurado. A gente fez isso aqui, tá vendo? Já tá meio que improvisado, tá vendo? Já tá meio que improvisado, mas aparecendo um mexicano. Aquele mexicano que usa roupa mexicana. Aí você vem pela frente aqui, ó, pega as outras duas pontas, né? Tá vendo? Ó. Pegar as outras duas pontas aqui e vem e dá um nó aqui também, ó. Entendeu? Aqui, ó. Uma volta, duas altas. Um nózinho. Aí já ficou seguro, tá vendo? E você põe essa parte aqui, você joga aqui atrás da cabeça, volta a touca pro lugar aqui, ó. Entendeu? Aí. Já tá assim. Não, mas vai ficar assim? Não, não vai ficar assim, não. Você vem aqui, ó. Aí aqui, ó, entre elas tem um, vai ficar um furo aqui, ó. Tá vendo? Ó. Você enfia o braço aqui. Do outro lado é a mesma coisa. Entendeu? Aqui, ó. Você enfia o braço aqui, ó. Tem que ser ajeitou aqui, ó. Beleza. Arrumou atrás. Aí. Tá vendo? Não, mas tem... Não, tem a manga também. Pra puxar a manga aqui, ó. Tá vendo? A manga da blusa. Do outro lado é a mesma coisa. Tá vendo? Puxou a manga. É o capuz, ó. Tem o capuz também de opção. Já era. Tá no rolê. Ah, mas incomoda um pouquinho aqui, por questão de costume. Coisa rápida, você acostuma com o jeito aqui, ó. Esse. Tá no rolê, ó. Tá no rolê, ó. De boa. Você anda de boa. Você se diverte. Tira um barato no canto. Passa a bandeira e depois dá um rolê com ela. Pra não perder, nem vagar pelos cantos. Você põe ela aqui, ó. Entendeu? Tem que passar de dar uma viagemzinha, alguma coisa. Você quer colocar o capuz aqui, ó. Põe o capuz também. Entendeu? É isso aí, ó. Dá pra você se divertir ao mesmo tempo. Tá com a sua bandeira. Foi no rolê. Foi no estádio, assistiu o futebol. Depois do estádio, foi pro rolê. Aí, quem é que vai? Não tem como você perder a bandeira. Tá com você, ó. Entendeu? Vai pra casa e... A bandeira tá com você. Entendeu? Tá aí, pessoal. Quem gostou aí, ó. Dá um joinha aí. Tá. Tá.